Pai, paz, e quanto mais melhor você... Boa noite. Foi solto hoje o jovem de Resende que ficou três semanas na cadeia, suspeito de participação em um assalto. A justiça considerou a prisão ilegal. O Detran voltou a abrir unidades para emplacamento e logo no primeiro dia já teve reclamação no subestado. Nós não podemos ver o nosso dia todo aqui sem ter uma resposta concreta. E você vai ver ainda mais exemplos de moradores da região que decidiram empreender durante a pandemia. Segunda-feira, 28 de dezembro, o RJ2 está começando. Um jovem de Resende foi solto hoje depois de ficar três semanas na cadeia. A justiça considerou a prisão ilegal. Diego Luiz Pinto Gonçalves não tinha antecedentes criminais e é suspeito de participação em um assalto. A polícia chegou até ele depois que uma das vítimas o identificou em uma rede social e de acordo com a defesa, na delegacia, ele foi reconhecido apenas pela voz.